E aí galera, beleza? Primeiramente, forte abraço especial a todos vocês que vêm acompanhando o canal Bora Brasil! Hoje eu tô aqui, né, com a Áquila, que é do canil Raju de Montes Claros, tá doida querendo ali, né, lamber as cachorras, ó, se soltar não faz nada, entendeu? Mas fica latinho. Tô aqui também com a Rayane, o Júnior e também a Linda Inês. Vem cá, olha pra ali pra você ficar de boa. E hoje a gente vai tá fazendo um passeio, a gente vai tá indo para os namorados e a gente vai tá brincando um pouquinho aqui com os cães, beleza? Espero que vocês gostem. E aí E aí E aí E aí Então pessoal, a gente brincou um pouco aqui em casa. Só que como tem duas cachorras no cio, a Áquila está ali no cantinho ali também. O Barãozinho estava querendo lá dar uns cheiros nela, né? E a Quirinha está ali e não deu para poder colocar eles tudo junto aqui. A gente vai estar aí lá no parque dos namorados um pouquinho. Só que hoje o sol está daqui a dia e tem praticamente quase uma nuvem no céu. Mas a gente vai tentar dar uma passeada aí, beleza? Então continua acompanhando aí. Então pessoal, é isso aí, né? O Barãozinho está aqui. A gente colocou uma pucinheirinha nele. A Índia está aqui com a linda Inês. Olha só lá na frente os meninos aí, ó. Só de boa. E aí, o que vocês acharam do Brei? Bacana demais. E o calorzão? Bom também. Não está mais quente aqui, ô Montes Claros? Gostou! Então beleza, agora a gente vai pegar aqui direto no DC ali, Avenida JK, sentido, paz do namorado, caçar uma sombra lá para poder levar os cachorros. O ruim é que eles estão praticamente muito desanimados mesmo. Vamos ver Júlio! Júlio! Júlio está ali, ela está de boa ali atrás, limpando não sei o que, eu acho que eu não passei. Olha o dó do bichinho. Agora o ruim é que o Barão está na sofrência, né? E o sol está daqui a dia e... Ah, você vê que fica desenquieta, você vê? Ó, moço, você entrou em um lugar ruim aí demais. Ah, não, deitou, foi lá embaixo, safado, filho. Daqui a pouquinho a gente também vai passar ali para tomar um açaí. Só descer essa avenida direto aí. Tá fácil? Descer. Então, pessoal, a gente acabou de chegar aqui no parque dos namorados aqui em Francisco do Sá, né? E minha mãe já está ali, meu irmão. Olha só a mocinha ali. O Barão já chegou mijando em tudo lá, marcando território. E é bom que hoje está bem tranquilo, fresco, entre aspas, né? Fresco é só na sombrinha ali, e o resto... Tá derretendo. Tá derretendo. Tá derretendo. Olha ali de mamãe. Minha mãe está ali. Vai passar pra nós aí. Tá com a dona? Quem tem essa demoradeira aí? Não sei passar pra outros lugares lá. Você tava brincando com os cachorros lá em casa? Tá brincando. Opa! Então pessoal, o sol que tá quente pra caramba A gente tava querendo ir ali na ilha, que é lá no meio Mas o negócio é que pelo bicho da ponte ainda não tá feito Então a gente vai tá levando os cachorros ali pro outro lado Onde tem bastante sombra O barãozinho tá levando ela pra passear Só que não Bora, barão Eita, meu filho Então a gente vai tá caçando a sombra ali Pra gente brincar com eles um pouquinho aqui E ali tem sombra de fora a fora Olha as cachorras lá carregando Mas ela é fortinha, né? Não é Meu filho, não sei se tá no teu vídeo vai pra lá Bora, Jui! Foda, o cara tá quase de roupa na ilha Opa E Jui, aqui tem as vistas boas, viu? Conseguiu ver um... Tem um cadáver Tem um cadáver? Tem um negócio estranho ali na frente Eu não consegui ver não Tô vendo agora Olha lá Olha! Opa! Quase passou por cima do difunto Ah não, né? Tá vivo, mexeu a perna Olha só a situação Então gente, a gente tá aqui no Paz do Namorado Eu tô falando com ela Tem gente que pesca aqui O pessoal já viu até jacaré aqui Então os cães não podem nem ficar entrando lá dentro d'água não Porque é perigoso Na verdade eu nunca vi O pessoal aí já testemunhou falando que já viu Inclusive mesmo na hora que tá com esse sol quente assim De vez em quando eles saem E ficam na beirada assim da água com a boca aberta Pegando o solzinho na língua Então tem que tomar cuidado aí Alô, barãozinho, cansou, nega? Aí eu chamei minha mãe pra vir também Olha a lerdeza daqui é do polvo Olha onde que tá o polvo, ó Lá no finalzinho Olha só Olha só Olha só Olha só Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E a gente vai aproveitar pra gente testar um pouquinho o drone aqui também, né? O lugar bem aberto. E a gente vai colocar ele pra voar aqui um pouquinho. E vamos ver se vai dar certo. E vamos ver se vai dar certo. E a gente 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 vai dar certo. E mais não vai dar certo. E a gente vai dar certo. E aí, vai dar certo. E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pois é pessoal, a gente tá aqui em casa de boa, né? A gente deu uma passeada com os cães, como no parque namorado. Também a gente brincou um pouquinho com o drone. E a gente agora tá aqui em casa, queimando uma carrinha. Mamãe tá aqui. Manda um e pro pessoal aí, mãe. Oi! Sintam-se convidados? Chama não, senão vem. E os meninos tá aqui, ó, só de boa. E aí, Júnior? A Rainha tá aí, tá só de boa. O que ela tá mexendo ali? Alguém está na cabeça? Ah, põe aí pra nós aí que vai ficar. E Júnior, né? Júnior mandou uma mensagem aí pro Dia dos Pais e tal. É, eu queria deixar minhas felicitações aí pra todos os pais aí ligados no canal, né? Você que tem acompanhado aí o canal Agora Brasil, né? Feliz Dia dos Pais. Você também que é filho, né? Que tem seu pai. Você que não tem, da mesma forma também. Deus abençoe a tua dizer, feliz Dia dos Pais. Valeu! Ah, caraca, a cacorra ficou. Ia demonstrar a menina doida. Então, galera, foi isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente tá aqui comendo uma linguizinha. Olha só que bacana. Pega aí. Não, pode comer à vontade. Pode comer até. Pega um pouquinho. Tá alimentando mais. Então, a gente tomou açaí, né? Eles pegaram de 300. Pegou de 300, depois pegou mais um de 300. Nossa, esse pedaço de pimenta demais. E nós comemos aqueles bichão de... Tafalha. Tafalha pimenta? Sério? Vamos fazer. A oi. A oi, seu oi pela vermelha. Então, o seguinte, tava uma delícia o açaí. E se a gente fosse fundar a menina, a menina ia ficar lá a noite toda. Então, depois a gente vai tá fazendo outro vídeo. Levando todos os cães pra passear. Inclusive, também qualquer coisa, a gente vai fazer um encontro em Montes Claros. A gente tá aqui em Francisco Sá. Hoje eles vieram pra ver o ambiente, ver o local lá no Parque do Namorado. Vocês viram lá que o negócio tá tendo muito lugar aberto, lugar aberto, né? Não tá tendo muito sol. Não tá tendo sombra, cara. Então, qualquer coisa, a gente realmente vai tá fazendo em Montes Claros. Que tem um lugar lá mais arejado, né? Com mais sombra. Que o cachorro não pode ficar desse jeito o sol. Então, mais pra frente um pouco, a gente vai tá vindo direitinho. Então, já prepare o seu animal. Cuide bem. Porque qualquer coisa, a gente se enrolar aí um patrocínio que a gente tava vindo. Qualquer coisa vai enrolar aí um patrocínio. E vai ter também sorteio de ração e algumas outras coisas. Então, fiquem ligados. Beleza? Mete um like aí. Quer falar mais alguma coisa? Todo mundo é de boa, barriga cheia, todo mundo tranquilo. Fala alguma coisa aí? Eu não. Essa daqui, gente, é aquela que tá lá no parque. Que é o brinquedo girando assim, ó. Aí agora ela vem participar desse aqui também. Tranquilo? Então, fiquem todos com Deus. Forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.